Oi, pessoal, Ricardo aqui, professor de econometria da UEMP, campus Cornelio Procópio, e hoje iremos estudar um pouquinho sobre um exemplo, o Gujarat, no seu livro de 2019, econometria, princípios, teoria e aplicações práticas, ele traz de uma relação que ele analisa dos determinantes de salário por hora nos Estados Unidos em 1995. Um exemplo muito bacana que tem no livro, e eu vou fazer uma derivação desse exemplo, com menos observações, vou tirar uma subamostra da amostra original, que ele tirou de 1.289 observações, então eu escolhi aleatoriamente 141 observações para fazer esse exercício, e vamos lá, vamos lá, tá? Então, o que nós iremos estudar hoje é um exemplo ilustrativo, os determinantes do salário por hora, adaptado de Gujarat. Então, o Gujarat, ele analisa o levantamento da população atual, o census bureau, né, dos Estados Unidos, de um corte transversal de 1.289 pessoas entrevistadas em março de 1995, para estudar os fatores que determina um salário por hora em dólares nessa amostra, tá? Então, para o nosso exercício, eu retirei uma subamostra, tá? O que é uma subamostra? Uma amostra derivada de outra amostra, de 141 observações, ok? Então, primeiramente, só para a gente fazer uma revisão de aulas anteriores, corte transversal, então, é quando você pega, então, informações de um período no tempo, tá? Se fosse pessoas entrevistadas num período de 1995 a 2019, nós teríamos, então, duas naturezas ali, poderiam ter duas naturezas de dados, se você, né, tivesse apenas de um estado, de um município, sabe, de uma região específica, num período de tempo, seria uma série temporal. Agora, se você tem, em relação a... Há vários estados, há vários municípios, às várias regiões, dentro de um certo período de tempo, então, é um mix, tá? De cortes transversais no tempo, isso é chamado de painel de dados, tá? O data panel. Então, as variáveis que o Gujarati utilizou para fazer essa análise foram as seguintes. A variável, tá? Dependente, a variável que ela é... a minha referência no fenômeno é a análise do salário, tá? Salário por hora em dólares. As variáveis explanatórias, ou regressoras, as variáveis independentes são as seguintes. Feminino, ela foi codificada da seguinte maneira. Se o indivíduo é do sexo feminino, atribui-se o valor número 1, tá? Caso contrário, se o indivíduo for do sexo masculino, atribui-se o valor 0. Não branco, tá? É em relação à raça. Codificado também, porque, por exemplo, o IBGE é classificado como branco, negro, né? Branco, preto, né? Preto. Ah, não... né? Sem viés de... de raça, tá? Sem racismo nesse caso, é uma classificação do IBGE. Branco, preto, amarelo, vermelho, pardo, tá? Então, nos Estados Unidos, classificaram o 1, né? Para trabalhadores não brancos, e 0 para os trabalhadores brancos. Sindicato. A situação sindical codificado, né? 1 para emprego, né? Se o indivíduo, ele é empregado e participa do sindicato, tá? Então, para emprego sindicalizado, nesse caso, e 0 para um emprego não sindicalizado. Escolaridade em anos, se o indivíduo estudou até 8 anos, então são 5 anos, se o indivíduo estudou, lá no ensino médio, tá? High school, college, né? Se ele estudou 12 anos, que é o período regular nos Estados Unidos, então é 12 anos, e assim vai. Experiência profissional potencial em anos, definida como a idade menos os anos de escolaridade, menos 6. Supondo que a pessoa tenha começado a estudar aos 6 anos. Então, nesse caso, eu utilizei o software Stata, e obteve esses seguintes resultados, vou fazer com vocês no Excel também, e você vai verificar que vai bater os resultados. E aí, vocês vão observar como se realiza uma regressão com mais de duas variáveis explicativas. Olha só. Então, aqui eu tenho meu banco de dados no Excel, salário, feminino, não branco, sindicato, escolaridade e experiência. Nesse caso aqui, eu vou aqui em inserir, desculpa, vou em dados, análise de dados. Ok. Intervalo Y de entrada, que é minha variável independente, é o salário, então seleciono todas as células da coluna de salário, inclusive a primeira, que é o rótulo. no intervalo X, que é a minha variável, as minhas variáveis explicativas, as minhas variáveis independentes, seleciono, então, a matriz, as colunas das observações, feminino, não branco, sindicato, escolaridade e experiência. Ela vai de, da linha 1 até a linha 142, porque eu seleciono rótulos, intervalo de saída, eu vou selecionar aqui, ao lado das minhas observações, conforme vocês podem ver, eu vou selecionar, então, célula H2, vou dar um ok, realmente, os valores dos coeficientes são iguais, aos que tem na janela do estado, que está na nota de aula, tá, nós iremos, então, a partir daqui, interpretar o modelo, verificar a significância estatística de cada coeficiente, do modelo como um todo, e o ajuste desse modelo. Então, primeiramente, nós começaremos pela intersecção, tá, o coeficiente linear, o valor do, da intersecção, ou do intercepto, do coeficiente linear, é menos 4,76, tá, quer dizer na prática, quer dizer que o salário médio por hora, se não tivesse influência das outras variáveis, seria de menos 4,76 dólares por hora, e não faz sentido econômico, porque se não há nenhuma influência, tá, se não há nenhuma influência de nenhum outro fator, uma variável explicando o modelo, o salário é pago pela força de trabalho, como esse salário é algo negativo, então, tem sentido econômico lógico. Isso, nós observarmos, nós observarmos as estatísticas, o valor p é de 1,5%, e a estatística t é de 2,46, né, menos 2,46, logo, ela é estatisticamente significativa, entretanto, não faz sentido lógico esse parâmetro para o modelo, ok, mas, é necessário, tá, é necessário o coeficiente linear estar no modelo pois, pois, se você deixar ausente esse parâmetro, a soma dos erros pode não ser zero, e aí, aquela, aquela demonstração que eu fiz na aula de estimativa, onde a soma dos erros é igual a zero, que é uma convenção, ela acaba sendo furada, tá, ela acaba sendo contrariada, então, por hipótese, nós devemos deixar esse parâmetro aqui, bem? Então, analisando o coeficiente estimado da variável sexo, tá, onde nós indicamos como feminino a presença de efeito, desculpa, o coeficiente obtido é menos 2,06819219, arredondando, tipo, arredondando, só para a gente fazer uma análise bem direta, menos 2,07, e, vamos falar das estatísticas primeiro, onde o valor P é de 2,28%, e a minha estatística T é de menos 2,3. olhando para o valor P, esse parâmetro é estatisticamente significativo, então, nós podemos inferir sobre esse parâmetro em relação a explicar o modelo. O que eu quero dizer na prática, senhoras e senhores? É o seguinte, mantendo todas as outras variáveis constantes, nós temos a seguinte explicação, que o salário médio por hora das mulheres é inferior ao salário médio dos homens em cerca de 2,07, arredondando esse coeficiente para cima. as outras variáveis constantes. No próximo coeficiente, nós temos, então, em relação à raça, e designamos a referência branco, e o parâmetro, o valor do parâmetro é muito próximo do feminino, é menos 2,05, arredondando para cima é menos 2,06, com um valor P de 7,3%, e a estatística 8. O que que o P quer dizer? O seguinte, fica a seu critério, considerar se esse parâmetro é relevante para explicar seu modelo. Eu sempre dou a seguinte, eu sempre dou o seguinte conselho, entre 5 e 10%, você tem que fazer uma nota de rodapé, falando que esse parâmetro é estatisticamente significativo, a 10%, mas, considere na sua interpretação, tá? Considere. Então, o que que isso quer dizer na prática? O que isso quer dizer na prática? E o salário médio por hora de um trabalhador não branco é cerca de 2 reais e 6 centavos, 2 dólares, né? 2 dólares e 6 centavos mais baixo do que o salário de um trabalhador branco, tá? Então, o não branco ganha 2 dólares e 6 centavos a menos por hora do que o trabalhador de etnia branca, etnia ou raça branca, ok? Observando, então, o parâmetro da variável significato, a primeira coisa que nós podemos observar é que o valor PA é superior a 10%, então, esse parâmetro é estatisticamente não significativo, logo, nós não podemos analisar esse parâmetro para explicar o modelo, tá? Em relação à escolaridade, nós temos, então, um valor muito próximo de zero, 1,23 elevado a menos 15 é muito próximo de zero, isso quer dizer que esse valor aqui em porcentagem é 1,3 elevado a menos 13, então, muito próximo de zero, então, esse é o taxismo significativo, isso quer dizer que a escolaridade, tá? Um ano ou mais de escolaridade aumenta o salário por hora do indivíduo em 1,15 centavos, 16 centavos no ano para cima, em relação à experiência, também uma metrô, tá? Como é que relaciona a variável estatisticamente significativa, tá? isso quer dizer que 1 ano a mais experiência equivale a 17 centavos a mais por hora no salário do indivíduo. Em relação, tá, em relação à análise do modelo como um todo, nós temos que observar a estatística F, tá, parado com F de significação, esse F de significação aqui, ele é muito próximo de zero, que é 3,61 elevado a menos 16, em relação ao percentual é 3,61 elevado a menos 14%, e o minha estatística é 22,16, implica que o modelo contém pelo menos uma variável que a explica no geral. Então, o modelo é válido. E, por fim, nós temos o grau de ajuste, grau de ajuste nesse caso, nós observamos R quadrado e R quadrado ajustado. o R quadrado e R quadrado ajustado está na faixa dos 40 a 45%, então, os dados explicam entre 40 a 45% do, né, da sua avaliação na variável dependente, que é o salário. explicam até 45%, entre 40 a 45% a variável dependente, a variável que é referenciada nesse modelo, tá? Isso é bom? Isso é ruim? Olha, digamos que poderia ser melhor, mas também não é algo que você possa perder os cabelos, né, arrancar os cabelos. Para fins de pesquisa, o R quadrado de 45% é ruim. Você pode utilizá-lo, esse modelo, para fazer a explicação do seu fenômeno de maneira parcimoniosa, de maneira criteriosa, certo? Então, o R quadrado não é um fator determinístico para que você possa não usar o seu modelo ou usar o seu modelo de maneira que você queira explicar o fenômeno dado. Nesse caso, então, o R quadrado ele te auxilia, tá? Verificar se os dados ajustam bem o modelo, mas não é um fator decisivo para excluir o modelo ou aceitar o modelo, tudo bem? Vamos voltar às apresentações e aí eu vou corroborar o que eu acabei de explicar sobre todos esses, todas essas informações. Bom, pessoal, em relação ao intercepto, o valor é menos 436, é estatísticamente significativo, entretanto, não faz sentido utilizar esse intercepto para explicar a relação do salário, tá? Em relação à explicação de nenhuma variável que você impôs no modelo, tá? Não faz sentido porque ele tem o trabalhador ele tem que ser remunerado independente da situação, independente da influência do que determina o salário para ele. O paciente feminino é negativo, isso quer dizer que existe diferenças salariais entre homens e mulheres e em cerca de 2 dólares e em relação à raça também. Em relação à escolaridade, quanto mais o aluno, o aluno, quanto mais o indivíduo é estudado, né, tem maior escolaridade, o salário é maior, tá? Anos de escolaridade do indivíduo e experiência profissional sobe, né, em termos marginais, em termos de pequena variação, né, cada ano que esse indivíduo, ele tem de experiência. o sindicato não é estatisticamente significativo e quando nós analisamos o modelo, nós podemos, né, comprovar que o modelo é estatisticamente significativo comparado ao teste de significância geral da regressão. É isso, galera. Obrigado. Até mais. Obrigado.